Maravilha, 7 e 2 aqui em São Paulo, 7 e 2, você tá 7 e 2 pra ti também, né, meu convidado? Você tá em Porto Alegre, Jairo? Porto Alegre, Porto Alegre passando um pouquinho de frio. Ah, normal da terra aí, né, fazer o frio, mas o frio é um negócio, pra quem não é do Rio Grande, o pessoal sempre pensa muito no frio, mas pouca gente sabe do calor também que faz por aí, né, quando é verão, é um calor absurdo. É, aqui a gente costuma falar, o nosso inverno é muito frio, muito frio e muito úmido, e no verão a gente não diz que é Porto Alegre, que aqui é Forno Alegre, porque é terrível. Sim, é, pra quem não conhece, pensa, ah lá no sul, não sabe, eu já fiquei tonto, no calor Porto Alegre. E, poxa, fiquei muito feliz do pessoal ter feito esse meio de campo entre a gente aqui, pra apresentar o teu contato, contar um pouco do teu histórico, porque já falei com treinadores que passaram por me amar, mas eu não tinha visto alguém, por exemplo, eu falei com um treinador que tem uma passagem um pouco maior de Albânia, um pouco Grécia, e você tem um histórico muito bom de Israel, né, mas surgiu pra te contar ter Israel, esse trabalho em Israel, porque você teve até, eu tô vendo aqui, você chega a voltar a trabalhar com o mesmo clube, né, algumas vezes. Sim, sim, eu trabalhei, eu saí do Brasil em 2005, tá, foi a primeira vez eu saí do Brasil, fui pra Europa, fui pra Ásia, voltei pra Europa, voltei pra Ásia. Israel eu trabalhei quatro temporadas em três clubes diferentes, né, o clube que eu trabalhei duas vezes foi o Bnei Sarnim, e Rude Bnei Sarnim, isso aí significa União dos Filhos de Sarnim, que é o nome da cidade, né, um clube de primeira divisão, muito bem estruturado, né, e trabalhei em outros lugares, na Ásia também, na Coreia do Sul. Bnei é União ou Bnei é Filhos? Bnei é Filhos, Bnei é Filhos, e Rude é União. Ah, aos poucos aprendendo, é que nem pronuncia, então por isso que tem Bnei e Udá, tem vários Bnei, porque acaba sendo até um termo... Porque Filhos eu não sei, mas é que nem um atlético, alguma coisa aqui no Brasil, talvez, não sei. É, vai pra esse lado aí, lá tem bastante Bnei, bastante Apoel e bastante Maccabi. E aí, desculpa a ignorância, o que é Apoel e o que é Maccabi? É, Maccabi tem um monte, né? Tem, Maccabi, Apoel, cada cidade tem dois desses, Mas o que significa Apoel e Maccabi? Tem alguma tradução também, assim? Não, 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 tradução literal, assim, não. É, Apoel nos países vizinhos tem bastante, mas Maccabi é muito cara de Israel, né? Sim, sim. Maccabi vem dos macabeus, né? Que aí é da origem deles. Eu lembro do Haifa, do Tel Aviv, e deve ter outros vários também, que são os mais famosos, né? Tem vários, tem vários. Primeira, segunda e terceira divisões tem diversos. E como é que tem sido essa experiência de Israel? Porque tem outro treinador brasileiro em Israel também? Não, não. É, então nunca tinha ouvido falar de treinador brasileiro em Israel. Eu vejo, ouço, vejo gente na Ásia, né? No Oriente Médio. Desculpa, não, na região até dos países mais árabes mesmo, vai? Sim. Sei lá, dos Emirados, né? Não tinha visto em Israel, em Clube de Expressão, falei, poxa, como é que é a tua trajetória lá? Ela vem por causa de Brasil, por origem sua, por já ter trabalhado na Europa? É, eu... foi bem curioso a minha ida para lá. Quando eu recebi o convite, eu recebi um convite para participar de um evento lá, que se chama Macabíadas. Macabíadas é uma Olimpíada de pessoas de origem judaica, tá? E é um evento enorme, é gigantesco. É o segundo maior evento esportivo do mundo. Só perde para as Olimpíadas. E funciona no mesmo molde. E eu fui convidado para ir como treinador da seleção brasileira sub-18. Isso lá atrás. E aí o pessoal viu o meu trabalho, assistiu alguns treinos, assistiu jogos, etc. E recebi o convite para assumir uma equipe lá. E Israel foi assim. Antes disso, recebi um convite para ir para Malta. Também foi uma experiência bem rica, né? Malta é um país... Uma ilha, uma ilha pequena no meio do Mediterrâneo. Com uma estrutura bem razoável, né? Em termos de futebol. Com muita influência italiana, muita influência inglesa. Tanto no idioma, costumes e no futebol também. É, eu já falei com muita gente em Malta. Malta que é uma passagem muito brasileira, né? Muito, muito brasileira. Tanto lá quanto ele é de gozo, né? Também é Malta, mas é outra liga. Como é que reflete... Eu nunca cheguei a perguntar para os atletas, mas como é que reflete essa influência dentro de campo? Todas as escolas têm características próprias, né? A escola em Malta, a escola de futebol em Malta, ela... Como eu tinha te falado antes, ela mistura um pouco da escola italiana, um pouquinho da escola inglesa. E como tem muito brasileiro lá... Eu não sei te dizer quantos tem hoje, tá? Mas é um número bem expressivo. Sim, proporcionalmente ao número de clubes é muito brasileiro, né? Sim, muito, muito, muito. Quando eu estive lá... Nós temos cinco por clube, pelo menos, assim, uma coisa assim, tipo... Olha, eu, no meu clube, nós éramos, contando comigo, nós éramos quatro, né? Eu e mais três jogadores. E o brasileiro é que dá uma temperada no futebol, né? Faz a coisa um pouquinho diferente do que eles estão acostumados a ver. E esse é o objetivo, eles levam os brasileiros pra lá pra fazerem exatamente o que eles não conseguem fazer, né? Colocar um pouquinho de habilidade no jogo. É, porque eu acho que até... Eu não cheguei a falar com um atleta ainda que passou pelo Zayton Corinthians. Mas teve 12 brasileiros na temporada passada lá. Deve ser mais fácil falar português que qualquer outra coisa, porque... É, tem alguns clubes... Quando eu trabalhei lá, numa das duas vezes, né? Que eu trabalhei lá, tinha um clube, o Hammurum, que eu acho que tinha, se não me engano, eram nove brasileiros. É, dessa vez eles foram campeões com dois brasileiros, se não me engano. Falei com um deles aqui no canal. Que é pouco até, né? É, pra Liga é bem pouco. Não, e lá é bacana, viu? Um lugar com um padrão de vida... Em termos competitivos, o futebol não tem a melhor qualidade, mas em termos de padrão de vida, etc. É um lugar excelente. Bom, vamos voltar um pouco à cronologia, porque eu vou deixando o papo rolar, o papo vai, fico curioso em um monte de coisa, mas às vezes cronologicamente é um pouco mais fácil, né? E aí eu mencionava contigo que eu tinha visto já a matéria sua, e você não chegou antes de virar um jogador profissional, mas como todo mundo... Aliás, você não chegou mesmo, né? Não, não. Eu tô afirmando de maneira errónea. Não, não. Não joguei profissionalmente, não. Eu conversei há dois ou três dias atrás, eu tava conversando com uma pessoa e me fizeram exatamente essa mesma pergunta. Eu, como todo brasileiro, né? Todo brasileiro tem sonho de ser bombeiro, jogador de futebol, astronauta. E eu sempre quis ser jogador de futebol, mas também muito cedo eu percebi que eu jamais jogaria futebol em alto nível. Eu não teria nem condições físicas nem técnicas de jogar. E resolvi, pra poder estar no futebol, permanecer no meio do futebol, eu resolvi estudar. E acabei estudando muito. Estudei, me qualifiquei, desde faculdade de educação física até, não sei, talvez eu tenha feito uns 30 ou 35 cursos ligados direta e indiretamente no futebol, desde a área de metodologia de treinamento até psicologia do esporte. E acabei me qualificando. E a partir daí eu fui entrando no futebol. Comecei no interior do Rio Grande do Sul, onde eu andei por cerca de 10 ou 11 anos, em algumas boas equipes do interior. E a partir dali, em 2005, eu recebi o primeiro convite pra sair do Brasil e alcei em bom. Jair, por que surge tanto treinador gaúcho no cenário brasileiro com destaque? Sabe, essa pergunta também já me fizeram. Eu vou te dizer que eu não sei responder. Não sei responder. É bem curioso isso aí. Eu não sei se é... Nós não estudamos mais do que os outros, nós não nos preparamos mais do que os outros. Talvez sejamos um pouco mais disciplinados. É isso que eu falo. De repente, será que não vem dessa disciplina? Talvez. Talvez mais disciplinados. Até por questão cultural. Sim, sete horas da manhã o gaúcho está trabalhando. Lá está na indústria. Já está fazendo um monte de coisa. Não quer dizer que os outros não trabalhem muito. Talvez seja casualidade. Existem excelentes treinadores em todas as regiões do Brasil. Mas não sei te dizer. Acho que é coincidência mesmo. É, mas é que é uma coincidência que estatisticamente, não só em seleção, mas em quase todo o clube, tem algum histórico de um treinador gaúcho que não necessariamente teve que vir por Grêmio, teve que vir por Inter. Não. Você fala do ano. O ano eu lembro do 15 de Campo Bom. O 15 de Campo Bom não tinha um milionário por trás. O ano fez uma campanha, uma Copa do Brasil no 15 de Campo Bom, que foi invejável. Inclusive, afinal, acho que foi 15 de Campo Bom e Paulista de Jundiaí, certo? Acho que foi, né? Eu não lembro se ele caiu na SEMI agora. Mas eu lembro que ele foi até a SEMI. Talvez na SEMI. Mas eu acho que foi com Paulista de Jundiaí, se não me engano. É, mas faz uns 18, 20 anos. É, mais tempo. Mas eu lembro ter visto. E eu acho engraçado que aqui, eu falo de São Paulo. O pessoal rotula o Mano como um cara retranqueiro. Eu falo, pô, vocês não viram? Eu não quis ir de Campo Bom, cara. Tipo, o jogo, ele, claro, sabia se defender, mas propunha jogo tanto que o time ia pra cima. E como é que você vê essa questão de rótulo de treinador também? Porque eu não sei se o resto do mundo, o pessoal rotula o treinador de, ah, fulano é assim ou é assado. Rotula, rotula também. Rotula, eu acho que... Acho que a nossa imprensa aqui, de modo geral, eu não gosto de generalizar, mas eu acho que pega um pouquinho pesado demais. Eu acho que às vezes rotula sem contextualizar o que está acontecendo. A gente parte, eu sempre parto do princípio que é muito difícil trabalhar no Brasil. Muito difícil mesmo. Nós temos um calendário complicadíssimo, se joga muito, aqui no Brasil se joga muito e treina pouco. E não se treina pouco por não gostar de treinar. Se treina pouco por não ter tempo de treinar mais. Até porque o hábito aqui é de dois períodos de treinamento, enquanto muito paz é um, né? É um período de treinamento, só que com uma carga, um volume maior, naquele turno de treinamento, e tendo mais turnos de treinamento na semana, porque perde menos tempo com deslocamento, tem menos jogos nas ligas. E te falo isso por experiência própria, né? Eu tenho vivido isso já há bastante tempo. E aqui no Brasil se exige muito, muitas mudanças táticas e variações táticas sem que tenhamos tempo de trabalhar nessas mudanças táticas. Isso aí não acontece. É que o negócio, ó, instalei os dedos e o time começou a jogar de uma maneira diferente. Isso aí precisa de tempo, precisa de treino, precisa de orientação. Então, isso acaba criando os rótulos, né? Essa falta de tempo para que se trabalhe coisas diferentes. Mas eu... Mas aqui sim, existe treinador que gosta de um estilo específico, mas também... É, sempre com qualquer profissão, vai ter o cara que, ah, eu gosto de fazer tal jeito e vou até o fim. Pode ser que acerte, boa parte acho que erra. Acho que a maior parte dos treinadores se adequam ao que tem e ao que pode fazer, né? É, eu acho que o bom treinador, o bom treinador é aquele que consegue tirar o máximo dos jogadores que tem, né? Monta o time para tirar o máximo, né? Para potencializar as qualidades e muitas vezes mascarar os defeitos dos jogadores, né? Ou suprimir esses defeitos que todos têm. Isso é uma coisa muito simples. Mas eu acho que existem dois tipos de treinador, né? Existe o treinador que prioriza a vitória, que quer ganhar de qualquer jeito, e tem o treinador que coloca em primeiro lugar não perder o jogo e depois, se possível, vencer essa partida. Eu gosto muito de colocar dessa maneira. E a partir daí começam a surgir os rótulos. Não quer dizer que o cara que prioriza a defesa não quer ganhar o jogo. Ele quer ganhar também. Ele só toma um pouco mais de precaução. Aqui no Brasil se fala muito em modelo de futebol comparando com a Europa. A gente tem que botar na cabeça que a Europa não é só Barcelona e Real Madrid. Porque as pessoas só veem isso, né? E é isso que o meu canal tem que trazer. Eu falo, não, tanto que a chamada no meu canal de Instagram é muito além de La Liga e Premier League, né? Até porque dentro de La Liga e Premier League eu cobri a atleta do Balc é totalmente diferente, né? Se fores pegar um time de qualquer uma dessas ligas, das cinco maiores ligas da Europa, os times que disputam a primeira divisão nessas ligas, tem time que vai jogar o Campeonato Brasileiro e vai brigar para não cair. Se jogasse, brigaria para não cair. Então, a gente tem que ter muita cautela quando começa a fazer esse tipo de comparação. Tem que ter muita cautela. Quando comparo os clubes em termos de tamanho, porque o poder de investimento é muito diferente, muito diferente dos grandes clubes europeus para os grandes clubes brasileiros. Então, eu acho que precisa contextualizar e não exigir que as coisas aqui aconteçam como acontecem lá. São realidades totalmente diferentes. Agora, a tua realidade aqui, quando você começou aqui de Rio Grande, passando pelo interior, o que dava para extrair disso? Porque, por exemplo, eu falo aqui no canal que eu sou um ponte pretano e amo o Brasil de Pelotas. Amo, adoro. Eu vou em jogo do Brasil. Quando eu vou ao Esporte TV dar um close, meus amigos me comentam, porque somos poucos, né? Infelizmente, né? Então, tem um japonês perdido lá, sou eu lá. E a gente sabe que a realidade de um time no interior, de Orçamento, é um pouco mais difícil. Como que é o trabalho de um treinador de um time no interior? Porque eu vejo que você passou por Verancio Aires, Lajeado, né? Outros times aí de Porto Alegre também. Passei. Passei por Aymoré, Cruzeiro de Porto Alegre, Ubra. Passei por várias equipes. Não é diferente dos clubes de interior dos outros estados, né? A gente tem que fazer muito com pouco, né? É uma quantidade... Não dá para desperdiçar nada. A gente tem que maximizar a chance de sucesso errando o mínimo possível. Trabalhar no interior é assim. Tem que improvisar muito. Tem que tentar usar da melhor maneira possível o que se tem na mão. Muitas vezes não é muita coisa que se tem na mão. E um dos grandes problemas que existe aqui no interior e que acaba afastando alguns profissionais desses clubes, voltando ao que estávamos falando antes, é o calendário. Clubes que, às vezes, jogam três ou quatro meses por ano. Então, nós acabamos tendo jogadores, treinadores, etc., profissionais que acabam não conseguindo trabalhar por falta de calendário. E os clubes maiores reclamam muito que tem um excesso de jogos durante a temporada. Eu acho que essa é a equalização que tem que ser feita, que vai começar a facilitar o trabalho dos clubes do interior. Eles precisam de recursos, precisam de estrutura, precisam... Para que tenha tudo isso, precisa jogar. Tem que ter campeonato, calendário. Ah, sim. Os jogadores falam muito disso aqui no canal, né? Muitas vezes vai para uma oportunidade que talvez, provavelmente, até bem menor fora, mas a previsibilidade, o calendário, a sequência, a quantidade de jogos que estatisticamente têm um peso grande, até para ritmo, é maior em qualquer lugar, né? Então, é... É, tem uma coisa que muita gente confunde. Às vezes, olha, o cara, fulano saiu do Brasil e vai enriquecer, tá? Porque lá pagam muito. Muitas vezes, nós saímos para receber menos do que recebemos no Brasil. Agora, com respeito profissional, com o calendário cheio, né? Ano todo e sabendo que o mês vai ter 30 dias. Né? Às vezes, ele tem 60, né? Você trabalhou pelos 30, ele só vai receber depois de 60, 90, 70, 70. 60, 90... Ou nunca. E, às vezes, não tem. Às vezes, não tem. Então, é bem complicado. É bem difícil esse tipo de gestão de carreira. Agora, foi isso que te fez sair do Brasil? Sair do Rio Grande? Porque você saiu do Rio Grande direto para fora, né? Você não chegou a ir para os estados aqui, né? Não, não. Eu saí direto, não. Eu, quando comecei lá atrás, eu já comecei pensando numa oportunidade de mostrar meu trabalho fora do Brasil, tá? Por diversas razões. Então, eu tinha isso como meta e me preparei muito para isso aí. Me preparei muito para trabalhar no exterior. Por que trabalhar no exterior e não sair do Rio Grande do Sul e ir para Rio, São Paulo, né? Para outros centros? No Brasil, acontece um fenômeno que nós, eu e outros tantos treinadores e profissionais do futebol sofremos que é essa rotatividade dos mesmos profissionais nos mesmos clubes. É, foi o que eu abri falando disso, né? Acho que acaba... É. Então, vendo essa dificuldade de entrar nesse mercado mais visível, e não me tornar um profissional invisível, trabalhando nos mercados um pouquinho mais periféricos, que eu fiz essa opção de sair do Brasil. É, você já tinha uma clareza muito grande há muito tempo atrás, né? Acho que isso foi... É, eu e outros tantos, né? Existe um número muito grande de profissionais do futebol fazendo trabalhos de altíssimo nível fora do Brasil. A grande maioria com muita vontade de poder voltar e mostrar o trabalho aqui, né? Mostrar o que a gente aprende fora do Brasil, porque a gente acaba qualificando, agregando valor ao nosso trabalho. Esse intercâmbio, né? É, sempre muito rico, né? Na medida em que a gente tem contato com o mundo todo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em Israel, em épocas de... Nem vou falar dos clubes israelenses da Liga, mas vou te falar em época de pré-temporada, jogamos contra times da Polônia, da Grécia, da Rússia, da Hungria, sabe? E a gente vai ganhando casca, vai ganhando casca, vai vendo maneiras diferentes de trabalhar, de preparar o time, metodologias diferentes, tendo contato com profissionais do mundo todo. Por exemplo, num dos clubes que eu trabalhei em Israel, o último clube que eu trabalhei em Israel, nós tínhamos uma comissão técnica, eu e um auxiliar técnico que eu levei comigo, brasileiro, um preparador físico espanhol, um treinador de goleiros marroquino, dois ajudantes egípcios, o que mais? Eu tinha mais um auxiliar israelense que já tinha sido o meu atleta. Essa diversidade dentro de uma comissão técnica faz o nosso trabalho crescer muito. A gente acaba tendo contato com muita coisa. Por que não trazer isso para o Brasil? e aí toda vez que a gente... Acho que o Brasil às vezes tem um pouco de soberba também, eu não sei se concorda ou não, ou de repente um mercado tão grande e tão autossuficiente em muita coisa que acaba olhando só para cá, eu acho pelo menos. Eu acho que é uma coisa bem polarizada, acho que são dois extremos. Olha bem, eu tenho sido um estrangeiro nos últimos anos, tenho trabalhado, tenho feito o melhor que eu posso, tenho sido muito respeitado fora do Brasil. Eu digo isso porque eu sou a favor de ter treinadores de diferentes nacionalidades, de diferentes escolas trabalhando na mesma liga. Eu gosto disso, eu gosto de ter treinadores estrangeiros no Brasil, acho bacana. Eu só acho que existem muitos treinadores brasileiros com uma cultura muito grande, com uma experiência muito grande fora do Brasil, que gostariam de ter essa oportunidade. Sim, aqui no canal já falei, falei treinador de Guiana, treinador de São Cristóvão e Neves, treinador que foi da seleção da Angola, Indonésia, Camboja. Eu posso citar aqui, olha, treinadores multicampeões fora do Brasil e que acabam passando de maneira invisível pelo mercado e ao mesmo tempo vêm para cá estrangeiros que não conhecem a nossa realidade, não conhecem o nosso futebol, chegam aqui e se assustam novamente falando do calendário que nós temos porque não conseguem trabalhar, então acho que é um bom momento para repatriar alguns brasileiros com uma escola, com uma bagagem diferente para agregar um pouco de valor ao nosso futebol. Sim, sempre ajuda, intercâmbio sempre é importante, intercâmbio de gente brasileira que foi capaz de estar fora e voltou, acho que é o sonho para qualquer profissão que normalmente os países perdem talento que retém receita, pensando financeiramente, fora do país, conhecimento fora do país, que nada, nada, o conhecimento inicial surgiu daqui, então, com mão de obra pensando, né? E hoje a gente pega, são profissionais, realmente são profissionais de um nível muito alto, muito alto, trabalhando na Europa, na Ásia, trabalhando na Inglaterra, na Alemanha, e vamos para lá, vamos para a Indonésia, para a Tailândia, Japão, Coreia, na África, tem muitos profissionais de altíssimo nível, eu posso te citar, três ou quatro preparadores físicos de alto nível que estão na África do Sul, pega todos os times de ponta, tem algum brasileiro na comissão técnica, né? Por que que esse brasileiro está só lá, muitas vezes, recebendo, ganhando menos do que ganharia aqui, com vontade de trabalhar aqui, e sem ter essa oportunidade de mercado? Eu acho que isso é só um, como é que é? Aquele pontinho de interrogação só para a gente pensar um pouquinho. E às vezes do mesmo local, às vezes da mesma instituição, vir no estrangeiro teria talvez a porta mais aberta que o Brasil. Sim, isso aqui é terrível, não é nem o meu país, é a mesma instituição até. Acho que isso que é o mais complicado. Tenho certeza disso. Bom, e você consciente disso sair do Brasil, assim como muito atleta começa por Malta, como é que foi essa trajetória? Porque você falou dessa experiência que acabou ganhando lá, você falou da Macabíada, bom, eu estou na cidade que tem um clube judaico muito forte aqui, acho que conheci muita gente que praticou muito esporte lá, basquete muito forte, bola quática muito forte, enfim, foi muito bom. Como é que foi essa experiência? Como é que tem sido? Como é que é a tua relação até hoje com Israel, com relação de futebol? Olha, eu trabalhei quatro temporadas lá, meu relacionamento com o futebol, com o mercado, com Israel, propriamente dito, é excelente. É um relacionamento excelente, eu fui bem reconhecido, muito respeitado lá, desenvolvi um trabalho, se não tivesse sido um bom trabalho, não teria retornado, não teria ficado quatro temporadas, não teria retornado para um dos clubes duas vezes. E é um mercado bacana, um mercado onde tem muitos jogadores brasileiros, treinadores não, tem poucos treinadores estrangeiros. É, então, isso que eu ia perguntar. Pouquíssimos, pouquíssimos. Durante um país, o pessoal se inspira em um e traz muito cara disso. Sei lá, eu falei com uns caras na Índia, falaram, eles gostam de espanhol hoje em dia, que a liga surgiu num boom em espanhol, está levando muito espanhol. Na Tailândia, os brasileiros há dez anos deram muito certo e muito brasileiro. E Israel tem treinador brasileiro, né? Eles se inspiram em inglês, eles se inspiram neles mesmos? Israel, não, Israel tem poucos treinadores estrangeiros. Que eu me lembro, teve lá o Luiz Fernandes, francês, em uma das minhas passagens lá tinha o Matheus, o alemão, o Walter Matheus. Na minha última passagem tinha o filho do Cruyff, o Jordi, depois ali ele foi para a China e agora foi para... Eu não vou saber responder. Eu acho que Espanha, talvez, acho que Barcelona, talvez Barcelona. e éramos só nós, éramos só nós de treinadores estrangeiros, né? Então é muito difícil o treinador estrangeiro entrar nesse mercado. Já os jogadores, não, né? Aí o número de brasileiros lá é bem considerado. Sim, primeira e segunda divisão, né? Tem bastante brasileiro, né? Primeira e segunda divisão. Na terceira divisão, já... também tem. Também tem. Mas aí a gente já vai para uma divisão que é semiprofissional, né? Então já fica um pouco mais distante da nossa realidade. Mas primeira e segunda divisão tem muitos brasileiros. E falei com atleta homem e mulher e todo mundo fala, pô, que país bom para trabalhar, para viver. Só que aqui o pessoal aqui ainda não conhece quase nada, né? Tudo bem, aqui, sei lá, você em Porto Alegre, você sabe, você liga numa gaúcha e vai falar de Grêmio Inter, ponto. Aqui em São Paulo vai falar de Corinthians e um pouco dos outros. No Rio vai ver só de Flamengo, né? Dificilmente vai até olhar para o lado, mas todo mundo com o que eu falei fala, pô, aqui é muito bom, Jorge. É, eu sou suspeito para falar, viu? Eu fui, passei momentos muito bons em Israel, tanto esportivos quanto pessoais. É um país que é ao contrário do que aparece na mídia, é um lugar muito seguro, muito seguro em todos os aspectos, com um padrão de vida altíssimo, né? Estou falando de qualidade de vida mesmo. não vi lá coisas ruins acontecendo lá, né? Vi um povo que convive muito bem, convive em harmonia. Por exemplo, voltando a Israel, esse último clube que eu trabalhei é um clube muçulmano. Sarnima é uma cidade muçulmana, 100% muçulmana. Só moram muçulmanos nessa cidade, tanto que eu trabalhava lá e morava em outra. no clube tinham muçulmanos, judeus, cristãos, todos dentro do mesmo festiário, todos abraçados, treinando juntos, comemorando juntos, sofrendo juntos, sempre com muito respeito, respeito a tudo. Então, eu acho que estereotipar é uma simplificação quase sempre errônea, que é a generalização. Então, acaba formando, assim como a gente tem de outros, os outros vão ter da gente e... Faz parte. Isso aí faz parte. Sim, sim. E eu falei com uma atleta brasileira que ela estava em Bercheva, bem perto até de uma região que estava mais tensa. Eu falei, e como é que está aí? Olha lá. É aqui assim, toca o alarme, o pessoal vai no bunker, está tudo certo, 10 minutos depois volta e volta à vida normal. Ou seja, é super... Claro, é atípico para um brasileiro, mas é tão bem treinado, é tão bem estruturado que ok, o pessoal já leva na naturalidade e no fim volta ao normal depois de 10 minutos. É, a estrutura é muito... Ela é toda muito bem construída para que o bem-estar de todos prevaleça. Inclusive nesses momentos ruins aí que a gente ouviu tanto falar agora há uns meses atrás. agora dia de jogo, como é a estrutura de clube? Porque os clubes israelenses disputam o EFA, eu não sei se tem uma injeção de grana muito forte, falando com o primeiro papo que eu tive com um atleta aqui, ele estava no Bnei Udá, tinha passado pelo Maccabi Haifa também, e eu perguntei, mas no fim, os clubes israelenses não conseguem chegar numa fase de grupo da UEFA, é falta de grana, é porque de repente, sei lá, porque no basquete eles estafam, eles são práticas de campeões europeus. Sim, sim. Eu conversava muito com eles sobre isso lá. O futebol israelense a primeira vez que eu fui era um futebol muito parecido com o futebol inglês. O futebol inglês é antigo, aquele futebol de ligação direta, de muita força. Na última vez que eu passei por lá, a bola já andava no chão, andava bem no chão. Eu acho que essa falta de intercâmbio deles, quando eu falo de intercâmbio, eu não estou falando de jogadores, porque chegam muitos jogadores estrangeiros, mas comandados sempre por israelenses que trazem a mesma bagagem cultural de futebol que já existia no país antes. Então, eles não conseguem mudar isso aí. a coisa evolui, mas evolui de maneira muito lenta. Uma coisa que ajudaria muito é intercâmbio de treinadores, preparadores físicos, etc. Ter clubes mais... Me fugiu a palavra agora, mas uma coisa um pouquinho mais misturada para enriquecer a experiência de futebol deles. A grana não vai faltar no país? Pode não ser estrutura do Real Madrid, mas não é... não, não é falta de dinheiro. O clube que eu trabalhava, nós tínhamos no nosso centro de treinamento, nós tínhamos dois campos, um de grama natural, um de grama sintética, tínhamos bons vestiários no centro de treinamento, não faltava material, não faltava equipamento, não era equipamento de ponta, mas nós tínhamos o que era necessário para trabalhar. Existem clubes lá, como tu falaste agora, a gente parte para a Maccabi Tel Aviv, a Poel Tel Aviv, Maccabi Raifa, já vão ter um padrão mais alto, que pagam salários mais altos, que têm estruturas melhores, e eu acho que acabam não chegando por esse motivo, sabe? Eles faltam, falta variação, falta repertório, e esse repertório viria mais rapidamente com o intercâmbio. É, porque eu vejo bastante jogo do Maccabi Tel Aviv, ele ganha fazendo ferrolho, ele até chuta pouco, ele fecha bem, joga fechadinho, e tem melhor jogadores, tem mais preparo físico, no fim ganha de 1x0, mas não é que é um... E acaba sendo acho que mais diferente do resto, mas realmente, na hora que vem o impacto de um jogo diferente, toma um susto, né? É, e outra coisa que acontece lá, isso é um fenômeno, cada região tem uma característica que é diferente. Em Israel, o jogador tecnicamente matura um pouco mais tarde. Por quê? Porque todos os jovens têm que servir no exército. É, que eu pensei. Servem por três anos, tá? Então, depois dos 20 ou 21 anos de idade, é que ele começa a aprimorar esse trabalho técnico dele, né? Porque ele faz esse trabalho na base até os 18, interrompe... Num lápis físico dele que estaria pra... É, não que ele pare de jogar ou pare de treinar, mas ele joga menos e treina menos, né? Então, ele acaba maturando depois, isso atrapalha também. É curioso, é uma realidade que talvez no americano ainda tenha, quer dizer, tá mudando, né? Eu falo com muita gente dos Estados Unidos e eles estão começando os próprios clubes a puxarem antes da universidade, né? Então, ele tá servindo um moleque de 18 anos muito, 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 muito bom. Coisa que ele não tinha até pouco tempo atrás. Ele tem uma categoria de base, né? Porque eles têm essa coisa do... O cara sai da escola, ele é... Não draftado, porque no futebol isso não acontece, mas ele acaba tendo aquela base escolar ou universitária e vai pro clube. E a realidade do clube profissional, é totalmente diferente, né? O nível competitivo é muito distinto. Até a própria cabeça, né? Não só a física, né? A cabeça do cara já é outra, né? A prioridade... Principalmente a cabeça. Quando eu falo de nível competitivo, eu tô falando do aspecto psicológico. É, porque no resto do mundo, o impacto é quando o cara faz 18 ou 20, de repente, a categoria, sei lá, e lá o cara faz 22, até mais, dependendo da idade. Então, já chega um pouco tarde, né? Pra esse impacto, né? É, aqui a gente vê em todos, ou quase todos os grandes clubes brasileiros, jogadores de 19, 20, 21, 22 anos, despontando, né? E aparecendo muito bem já em cenário internacional. Lá, isso não acontece. Então, ele acaba maturando depois, ele acaba maturando tecnicamente, fisicamente não, né? Mas, psicologicamente, de maneira tardia. isso acaba influenciando muito no desempenho. E aí, bom, então você passa uma realidade de Malta que tem, acho que talvez, pouca oferta de atleta até, certo? Sim, sim, tem pouca oferta. Aí você chega e tem essa realidade cultural, esse aspecto muito forte que, como vemos, é totalmente imutável, não vai ser o futebol que vai mudar isso. Certo? Como é que foi em Mianmar? Porque eu estava tentando falar com um atleta que até está no Yangon, ele está voltando agora porque não vai ter a liga, enfim, também problemas extra futebol. Quem é o Emerson? É. O Emerson. É. E como é que foi para ti essa experiência lá? Como é que, porque já levaram muitos brasileiros, né? É que, de um tempo para cá que diminuiu, né? Já, já, não, já passaram bastante número grande de brasileiros. Mianmar é um lugar muito, muito diferente, né? Antes de Mianmar eu passei pela Coreia do Sul, né? Também tem uma realidade totalmente indistinta. Mianmar foi um lugar que o clube que eu trabalhei foi o Yangon, né? O mesmo clube que tu falaste agora. É um clube que, hoje eu não sei te dizer, mas na época era o clube mais bem estruturado do país. Acho que sim, ainda é assim. É, nós tínhamos centros de treinamentos, alojamentos, etc. academia, ônibus, avião. Então, era um clube que oferecia uma boa estrutura para que nós trabalhássemos. Só que, culturalmente, eles são jogadores de bom potencial, bom potencial técnico, tá? Mas, culturalmente, a falta de, e vou voltar, a falta de intercâmbio, a falta de profissionais que orientassem esses atletas, acabou fazendo com que o nível do futebol deles, na Ásia, não despontasse. É, que todos estão nesse processo de aceleração muito rápido agora, só que não dá para acelerar tanto, né? A gente tem visto muito isso aí no Brasil, né? Eu tenho visto muito isso aqui no Rio Grande do Sul agora, essa necessidade de negociação, de vender os atletas, né? A gente acaba vendendo um atleta que não está pronto, que não está maturado, um atleta que precisa de muitas horas de treino em jogo para maturar. A gente acaba não utilizando, não tendo ganho esportivo com esse atleta, porque ele não serve ao clube, né? Para jogar, ele serve ao clube para ser vendido, né? E essa não é a ordem correta. Bom, eu vejo do meu Brasil, até o Fabrício saiu super cedo, aí foi para um clube grande também, não tinha tanta chance voltou agora, mas já vai sair, deve sair logo, e só vai sair. Uma temporada inteira, o cara é muito bom de bola, o cara é muito bom. Não, e já vai sair, então aqui no Brasil forma o jogador, coloca ele alguns minutos na vitrine, a partir daí ele é vendido, porque o clube tem essa necessidade de receita, né? E aí inicia a formação de outro jogador, ao mesmo tempo manda esse jogador mal formado para fora, e não é mal formado porque ele foi mal trabalhado na base, ele é mal formado porque ele não teve, não deu tempo de completar essa formação, né? Então acaba sendo, é uma roda que acaba diminuindo o valor, entre aspas, do produto que o Brasil está exportando, o Brasil é um grande exportador de jogadores, né? E aí o valor, o valor agregado acaba diminuindo. É um pouco que eu falei ontem com um jogador no Uruguai, hoje o futebol no Uruguai está tão equilibrado que todo mundo vendeu tudo, nivelou para baixo tudo também, né? Então permite que alguns clubes não tão prováveis sejam campeões, mas também porque sai muito rápido, o cara já fala espanhol, muitas vezes tem passaporte espanhol, italiano, e vai todo mundo embora. Isso é um fenômeno que tem no Uruguai, o Uruguai é um país com uma população pequena, que forma, sempre formou muito bem os jogadores, né? É até um pouco desse negócio de estrutura, lá não tem estrutura, os caras são bons, Não, 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 a estrutura, hoje no Uruguai tem três clubes, hoje quatro clubes, né? Hoje tem o... Montevideo City, né? Montevideo City, que hoje também tem uma boa estrutura, então são quatro clubes, o resto é estrutura de clube muito pequeno, as estruturas são muito precárias, então... O campo lá, o vestiário de lá, ponto, acabou, né? Não tem lá, né? Não tem nada, não tem nada, eu conheço alguns jogadores que trabalharam lá em bons clubes, bons clubes, entre aspas, em clubes bem conhecidos, e a gente começa a conversar sobre estrutura e eles dizem assim, olha, professor, não tinha nada, não tinha nada, lá a gente tem que fazer acontecer com o que nos damos. Sim, né? Clube que disputa liberta, disputa sul-americana mesmo e não tem nada. Não, não, disputa tudo isso e exportam muitos jogadores, né? E acabam sendo jogadores que não tem um valor muito alto, hoje o Brasil passou a ser um comprador de atletas uruguais, né? O Brasil compra, valoriza e revende. E agora, mas isso é um pouco, porque eu vejo assim, o canal é novo, mas falando já com bastante gente em Ásia, esses países que estão começando em meio a dia, eles sofrem disso, sofrem de não ter base, não sei se é o caso de Mianmar, alguns países o pessoal fala, tem lugar que é fanático, mas não tem base praticamente, então, sem base, você vai pegar um produto que é difícil trabalhar de maior, né? É. Esse é o caso lá, né? Lá tem base, lá tem base, né? Mas com uma realidade, o futebol, eu gosto muito de falar sobre isso aí, o futebol reflete o momento socioeconômico do país no qual ele está inserido. Ponto. Ponto. Ele reflete, ele é um espelho e muito fiel. A gente pega a realidade de Mianmar hoje e a gente sabe como é o futebol de Mianmar. Então, tinha tudo para ter um futebol emergente, mas a realidade socioeconômica não permite. Existe categoria de base? Existe. Mas a necessidade do moleque que está na base é jogar, a prioridade dele é jogar futebol ou todos os dias tentar levar alguma coisa para casa para poder comer? Qual é a realidade dele? Qual é a realidade da família dele? Então, é bem delicado esse assunto. No Brasil acontece isso também. Nem muito. Por isso que a Tailândia está sabendo aos poucos fazer. Acho que a Indonésia consegue pelo fanatismo do tamanho da população também. Vietnã tem uma curiosidade que eu não cheguei a perguntar com o treinador brasileiro que tem no Vietnã, mas o jogador do Vietnã é bom, está bem nas eliminatórias, não é o lugar que tem a maior estrutura do mundo e tem resultado. Não sei de onde vem ainda. Vou ter a chance de perguntar para alguns treinadores brasileiros lá também. e tem treinador brasileiro no Vietnã. Sim, sim. Acho que eu falei, tem também. Tem. Assim, o Vietnã já foi um mercado, um dos grandes mercados na Ásia. Tinha boas estruturas, pagava bons salários e teve algum problema, algum escândalo lá de manipulação de resultados, sofreu punição da FIFA, etc., e o mercado lá encolheu muito. Estava em franca recuperação, até o início da pandemia, os clubes voltando a ter boas estruturas, a fazer bons investimentos, e agora, com a pandemia, o mercado deu uma nova encolhida, mas não só no Vietnã, isso... Sim, no mundo inteiro. Na Indonésia aconteceu a mesma coisa, na Tailândia aconteceu a mesma coisa. Nem liga teve na Indonésia, então, talvez nem tenha mais uma. Na Indonésia, eu recebi algumas sondagens de lá, o início da liga, ele está sendo... Empurrado, empurrado, fizeram um torneio preparatório, mas ficou só no torneio. Ficou no torneio, parece que vai começar em setembro, parece, ninguém tem certeza ainda, mas os clubes lá não têm boas estruturas, mas alguns têm bom poder de investimento. É, isso que me falam, porque eu perguntei, eu falei com... Oh, meu Deus, falei com o treinador lá, até da seleção, o Jackson. Jackson, Jackson Thiago, meu amigo. Falei com o Jackson, deu uma entrevista super legal, e eu falei com ele, nossa, Jackson, você está no meio do mato da entrevista, ele falou, é porque aqui, se você tiver, dependendo de você tiver, tanta gente abordando, que o pessoal é tão fanático, que é melhor estar aqui no meio do nada. E ele contou muita história disso, que os caras, os times têm grana, tem público, tudo, mas não tem uma fisioterapia muito boa, às vezes não traz, traz o treinador, mas não traz assistentes, todo preparatório, a base ainda nem existe, ou seja, potencial tem. Não, cabe ao treinador que assume fazer um pouquinho do papel de manager também, para conseguir dar uma polida, montar e dar uma polida nessa estrutura. Se falasse o nome de um treinador agora, que tem a experiência, a riqueza da experiência do Jackson, uma coisa muito grande, o cara, ele é multicampeão na Indonésia, é um cara que tem experiência na Malásia, tem experiência na China, por que esse cara não é trazido para o Brasil? Para mostrar um pouco do trabalho. por isso que eu tenho o meu canal, para mostrar você, mostrar Beto Bianchi, mostrar os brasileiros que estão aí na América Central super bem, estou querendo trazer treinador aqui das Ilhas Virgens americanas, enfim, porque tem um monte de brasileiro aí que o pessoal não sabe, Alexandre Gama, o Gama, o Gama, por exemplo, o Gama é um amigo, está dando a coincidência da gente falar das mesmas pessoas, o Gama é o treinador mais vencedor de toda a história do futebol da Tailândia, por exemplo. Eu só não chamei ele ainda aqui, porque está na fase preparatória que o Burirã está puxado, eu falei, tá, então a gente espera que o campeonato começar para falar tranquilo. Falei com o Leonardo Vitorino, falei com um monte de gente aqui no canal, porque esses treinadores brasileiros que vão atrás... O Vitorino está no Camboja, tem o Léo... Voltou, ele voltou, está no Angra dos Reis agora, tem um papo bem legal com ele aqui. Ah, ele está aqui agora? É, ele está aqui, está aqui, está aqui. É, então tem muita gente boa lá, tem muita gente boa, tu falaste, por exemplo, agora tem o Mano que está no Vietnã, né, o Mano Polkin, está no... Falei com o jogador dele, falou, o jogador falou, tem que falar com ele, tem que falar com ele. É, está no Rochimin, está fazendo um trabalho bacana, fez um trabalho muito legal na Tailândia, e assim, a gente está falando de Indonésia, Tailândia, Vietnã, mas tem no mundo todo treinadores fazendo trabalhos excelentes e infelizmente passando pelo nosso mercado de maneira invisível. Sim, é, com esses treinadores que eu falei aqui no canal, quando tem chance aqui, é uma segunda divisão do estadual que há esses dois meses com estrutura nenhuma, você tem que chegar entregando resultado já, fazer mágica, basicamente, e sem saber o que é daqui a três meses. Então, como é que você se preparou para sair para esses mercados todos? Todo mundo, cada um, eu vi uma história diferente, porque boa parte dos caras que eu vi, eles vieram por base e foram fazer trabalho de base em outros lugares. Não foi no teu caso, você falou que você se preparou já pensando nisso e não foi fazer base, foi para assumir profissional. É, eu fiz uma coisa diferente, eu assumi um clube, o Guarani de Venancio Aires, a gente está falando de duas décadas e tanto atrás, fiquei um tempo no Guarani e me dei conta que eu não sabia nada de futebol, me dei conta que eu não sabia nada. Foi uma história romanticamente falando, muito bonita e muito triste, porque é um choque de realidade. A partir dali, eu comecei a me qualificar, comecei a estudar, comecei a fazer estágio, trabalhando também, e por não ter sido jogador profissional, porque os caminhos são diferentes, o caminho de quem vira treinador, tendo sido jogador e de quem não foi jogador, são caminhos distintos. Lá na frente se junta, mas o início é bem difícil. Sim, eu vejo, até abre-se porta mais fácil para quem foi atleta, até o networking até. Não, gente, pelo networking e pela experiência de vestiário, a experiência de vestiário ajuda. E quem não foi jogador profissional não tem essa experiência e tem que adquirir na base. Foi o que eu fiz. O jogador profissional já pode começar um pouquinho mais em cima, mas quem não foi tem que começar embaixo. E foi o meu caso, eu comecei a estudar, me qualificar, fazer estágio, trabalhar com base e a partir dali eu comecei a ter uma carreira um pouquinho mais sólida. Como eu já vislumbrava sair do Brasil, eu já estudava inglês. Desde esse início eu já comecei a me preparar, sempre sabendo que a principal barreira vai ser o idioma. Para ter eles uma ideia, quando eu saí do Brasil a primeira vez para eu conversar com a minha esposa, estou falando de 2005, para conversar com ela eu tinha que fazer ligação a cobrar a Vimbratel. Com hora marcada, toda quarta-feira de noite eu ligava para ela e era caríssimo isso. Isso o quê? Quando você estava em Malta? Em Malta. Eu em 2007 estava na Bélgica nossa senhora eu fui falar com a minha namorada a conta foi um negócio surreal. O papo que a gente está tendo hoje é impossível. E aí depois de um tempo começa a ter a facilidade da internet que nos dá muita informação a todo momento. E aí eu comecei a me preparar de maneira diferente. Como eu já tinha me preparado com o idioma, o idioma básico, eu comecei a me preparar culturalmente para ir para esses outros lugares. então hoje aquilo que nós estávamos conversando antes, hoje é inadmissível um treinador sair do Brasil receber uma sondagem ou uma proposta e sair do Brasil sem ter todas as informações do lugar que ele está indo. E quando eu falo eu não estou falando só de futebol, eu estou falando da parte cultural, da alimentação, da religião, porque muitas vezes a religião é um dito modo de vida do lugar. Sim, na época de Ramadã eu não conseguia falar com os caras. Todo mundo não foi orientado claramente. Quem está em primeira temporada toma um choque absurdo. É complicado, complicado. Eu trabalhei duas vezes em clube muçulmano no Ramadã e é complicadíssimo. Você tem que mudar todo o seu método de treino. Isso a gente não faz estalando os dedos. Isso tem que ser uma coisa estudada, muito bem preparada. E acontece no meio da temporada. Se ainda fosse fora, ok, no meio da rotina. É, não, comigo foi pior, comigo foi na pré-temporada. Justo quando você tem que dar um puta gás lá. É complicado, e aí você chega fora do Brasil, chega no clube e tem que saber historicamente como esse time joga. É como chegar no Flamengo e querer botar o time todo para defender ou no Internacional e botar o time todo para atacar. Historicamente não é assim que funciona. Tem que saber quem são os ídolos, os formadores de opinião, quem manda. Tem que conhecer as pessoas da imprensa, ao menos o nome e a fisionomia da pessoa a gente tem que conhecer. Então hoje é obrigatório, é obrigatório, é dever de casa, é antes de embarcar no avião tem que saber tudo isso. É, a exigência de qualquer profissão é cada vez maior, se o goleiro tem que saber sair jogando bola, se o volante tem que saber sair marcar. Eu de outras profissões também, hoje em dia o cara que só tem, eu sou especialista disso, hoje em dia todo mundo sabe mexer com isso. O treinador tem que virar um grande executivo, tem que vir super bem preparado. É, eu costumo dizer para o pessoal que a parte mais simples é entrar no campo e dar o treino. Isso é a parte mais simples do trabalho. Ali, para mim, isso é diversão. Eu entrar no campo, pegar aquele treino e aplicar, ótimo. Agora, quantas horas de preparo, de estudo, de... Olha, essa é a parte complicada, gestão de pessoas, montagem, planejamento, correção de rota, que normalmente as pessoas fazem o planejamento e esquecem de pontuar isso aí. É, porque você nunca vai ser exatamente, você tem um norte e muitas do norte, o próprio norte vai mudando várias vezes, imagina o resto do caminho para chegar até o norte. Perfeito, 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 o raciocínio é exatamente assim. Sim, e não só no futebol, qualquer coisa, a própria vida. Na vida, sim, na vida. Qual era o teu norte quando você saiu para a Malta? Você tinha ideia que seria assim? Sim, 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 sim. Hoje? Começar a ganhar vitrine, começar a mostrar trabalho. Como jogador, igual a mesma coisa, você foi para a Malta sabendo que era porta de entrada e... Sim, porta de entrada para a Europa, é um mercado, mesmo sendo o EFA, mas mercado periférico, mas ali era vitrine, para mim era vitrine. Então, é sempre, o clube que a gente entra naquele momento tem que ser o melhor clube do mundo. aí eu penso dessa maneira, eu tenho que fazer o melhor clube do mundo. Eu torço para times de torcidas apaixonadas, mas sendo bem honesto, são times menores, uma ponte, um Brasil. Já foi muito jogador muito bom aí de emprestar o time gaúcho grande e o jogador não deu valor e não rendeu. Aquele que veio com aquele sangue nos olhos e olhou, Leandrão, Nena, aqui no Chavante. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E o cara dá tanto sangue que dá muito mais certo até que talvez eu tenha imaginado. o meu filho costuma dizer, às vezes eu pergunto para ele, esse é o teu plano A e qual é o plano B? Ele diz, pai, não tem plano B. O A vai dar certo? Eu tenho que fazer o A dar certo. Então, dentro disso, o meu norte era esse aí. Ela saía, eu tinha que fazer dar certo, eu não ia ter segunda oportunidade. estava muito na preparação em ganhar vitrine, em ganhar experiência, em aprender a lidar com a diferença cultural, mesmo não sendo Europa, mas a cultura deles é mais próxima da nossa. E a partir daí começar a ganhar um pouquinho mais de mercado. É, porque talvez se você não saia, você viraria o Sandro Sotilho dos bancos de reserva, certo? Seria sido o cara que teria uma passagem muito grande pelo interior do Rio Grande, dificilmente sairia tanto, talvez para Santa Catarina. Provavelmente, provavelmente, eu ia estar andando nos clubes do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é a maior probabilidade. Não que isso seja ruim. Um demérito, exato, não é que é um demérito, é que você se preparou para ter muito mais mercado, basicamente isso. Eu me preparei, eu coloquei como meta uma coisa diferente, outro mercado. A gente pega aqui no interior, estou falando de Rio Grande do Sul, mas a gente pega Santa Catarina, Paraná, São Paulo e vai para Norte, Nordeste, tem muitos treinadores de altíssimo nível. Precisam de vitrine, precisam de oportunidade. Então, será que terão essa oportunidade? Será que terão essa vitrine? Vou ser realista. Acho que não, tá? Eu sei que você deve ter resposta, eu já vou falar. Acho que não, por isso até que eu tenho um canal aqui de mostrar como é que pessoas fizeram para ir para fora, como que fizeram dar certo, quais foram essas dores de cabeça, porque toda a saída é uma abdicação muito grande, você falou, tem que dar certo porque a volta não é garantida, você voltar para o mesmo estágio, porque você teve que também batalhar muito para o que você conseguiu, o que você criou aqui. Mas agora, qual é o teu momento? Porque, além de tudo, você me falava de se preparar muito e fora do ar, você me falava de certificação e tudo. Você não chegou com certificação UEFA, eu já vi gente, hoje brasileiros tirando UEFA, porque me falaram que era obrigatório, acho que, para trabalhar lá. Assim como o treinador do Atlético Paranaense tem UEFA, ele não pode estar no banco aqui, é que ele não é o UEFA Pro, ele é o UEFA C, acho. Essa coisa, essa coisa da certificação começou na Europa, na UEFA, com o Platini, enquanto o Platini era presidente. Presidente da UEFA. Eu sou a favor da certificação, do licenciamento, eu acho que a gente cria um parâmetro, mas na Europa isso aconteceu muito por protecionismo de mercado. Ponto. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu estive em Malta, eu estive muito próximo de assumir a seleção malteza. Legal. E não assumi por falta de certificação. Na época, eu tinha vários cursos aqui no Brasil, os caras me chamaram, olharam toda a minha documentação e disseram, cara, a sua documentação é linda, maravilhosa, você é formada em educação física, você fez curso de sindicato, de associação, ela te habilita para trabalhar no Brasil, não aqui. E a partir daí, eu comecei a buscar qualificação, não certificação, qualificação. Eu acho que a certificação vem junto, é a consequência. E comecei a fazer os cursos da CBF, isso há quase, dez anos atrás, eu sou da primeira turma da CBF. Então, junto com o Jackson, falasse agora, nós conhecemos nessa turma de formação de treinadores da CBF. E a partir de ali, eu fiz todos os cursos da CBF, tirei a licença PRO, hoje eu tenho a licença PRO da Comebol, que deve obrigatoriamente ser aceita em qualquer continente. Desculpa, a da CBF você tem que subir aos poucos para poder tirar a PRO da CBF, correto? Ou não? Estou falando besteira. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Tem que ser. Mas, e da Comebol, como é que existe uma paralela? Ou na verdade, depois de chegar a PRO, você tira da Comebol? A Comebol homologa a da CBF. Depois ela homologa a da AFA, da Argentina, e assim por diante, desde que siga um padrão. Então você chegou ao ponto que já tinha feito tudo aqui, foi homologado pela Comebol também, que chancelaria para o resto. E aí a Comebol homologou, chancelou, carimbou a minha licença. Mas antes disso, eu trabalhei na Europa com a licença pró-emitida pela CBF. Ainda não era Comebol, era a CBF e depois de muito trabalho, muita discussão, eles aceitaram a licença. Outro treinador que agora teve a licença aceita, nós falamos antes, foi o Abel, o Abel está um treinador que está em outras ligas, mas está começando a desbravar, a colocar, abrir portas para outros treinadores brasileiros que estão entrando lá. e muita gente costuma me perguntar, pô, mas por que não tem treinador brasileiro na Europa? Exatamente por esse motivo. Sim, por profissionismo, né? Eu também achava estranho, depois que eu falei com alguns poucos treinadores, eu falei, hum... É a falta, eles não aceitam que o treinador brasileiro entre lá. Aí eles falam, mas tem treinador argentino entrando lá? Tem. Se tu fores ver, todos esses treinadores argentinos que estão lá, tem ou cidadania italiana ou espanhosa. Começa por aí. Uruguai, argentino, daí já vai... Já sou cidadão lá. Ah, tem que ter a regra do cidadão, até ponto, acabou. É diferente, mas agora a gente vai começar a ver um número maior de treinadores brasileiros entrando no mercado europeu e daqui a pouquinho já nas ligas maiores. Mas por questão da equivalência de certificação ou porque eles foram atrás nas férias tirando certificação? em função da equivalência. Em função da equivalência. É porque não precisa começar do Chelsea que não é o Felipão. Você pode começar em um time da segunda ou da terceira que vai mostrar o valor rápido. Claro, não é todo mundo, mas muitos vão. existem ligas, a gente fala das ligas maiores, a gente vai falar de Inglaterra, Itália, Espanha. Agora, existem outras ligas que também dão visibilidade. Então, eu acho que o ponto de partida vai ser esse aí, mas também tenho a convicção que daqui a pouquinho nas ligas grandes e nos grandes clubes nós teremos treinadores brasileiros. Sim, porque assim como em todo lugar, antes rotulavam que o estrangeiro era ruim aqui, que ele não se adaptava também, mas nem sempre ter medo de trazer o cara adequado para o momento. Assim também fala que o brasileiro é vira lata também, que o cara é ruim. Não, tem bom e ruim também. Não, eu acho que o treinador brasileiro tem muita qualidade. O que falta é melhores condições de desenvolver o seu trabalho. É, voltando um pouco àquilo que você falou, os dois tipos de treinador, quase todo aqui ele é obrigado a subir o tipo de não perder antes, por causa da pressão. O cara tem que fazer uma mudança tática, ele não tem tempo para fazer essa mudança. Se ele tenta fazer, não consegue, e perde dois ou três jogos, ele é demitido. E taxado ou de retranqueiro ou de mau treinador, etc, etc. Aconteceu a mesma coisa no Oriente Médio, onde nós tínhamos um número muito grande de treinadores, de uma hora para outra os treinadores brasileiros sumiram até do Oriente Médio. Sim, está voltando agora, de um, dois anos para cá. É, agora a gente tem lá assim, o Chamusca sendo campeão, o Carinho fazendo um trabalho muito bom, o Mano fazendo um trabalho muito bom. O Mano chegou em pouquíssimas rodadas, já o Náster já, se tivesse ficado mais tempo, olha... É, e levando uma comissão técnica qualificadíssima, o pessoal que ele levou com ele é gente top de linha, então acho que esse é o caminho, viu? Acho que a gente agora vai ganhar o mundo com um pouco mais de solidez, com um pouco mais de consistência do que havia acontecido antes. Não, e não só o treinador, que nem você falava de preparação física, falei com brasileiros na Armênia, estão num time que não é de treinador brasileiro, mas levaram preparadores físicos brasileiros, e eles falam que o pessoal local ficou abismado já, a diferença de um mês com o trabalho dos caras, entendeu? Então, é, não é só treinador, a gente está, hoje nós exportamos preparadores físicos, fisioterapeutas, analistas de desempenho, treinador de goleiro, pelo mundo aí, olha, a gente cita agora, rapidinho, a gente cita 10, assim, em boas ligas, né? Então, é um momento muito bom de crescimento do nosso futebol, né? É um momento de mudança, e torcemos para que dê certo, para que seja bem consistente. É, são pequenos detalhes que você falou, uma questão de equivalência, voltar a abrir porta, e a porta da volta também acontecer, você faz o ciclo funcionar, né? Perfeito, esse é o detalhe, tem que fazer o ciclo, não adianta só sair, sai, sai, tem que vir também, tem que voltar a gente, tem gente que tem que voltar para continuar qualificando quem está aqui, né? No momento que a gente vai fazendo isso aí, o crescimento é certo. E bom, a gente falando do mercado, qual que é o teu momento hoje? Olha, eu, como é que é, sou filho da pandemia, sou vítima da pandemia. Não só você, muito treinador, né? Se tem uma quantidade absurda de jogador preso aqui, treinador, fala com um monte aqui. Para treinador é mais complicado. Visto de trabalho é mais difícil, sair também é difícil, até o teu próprio risco que era no começo, acho que também... É, não, no início eu estava acertado, eu estava indo para a Ásia quando começou essa pandemia, né? Eu estava acertado com o clube e conversei, quando surgiram os boatos na China, eu conversei com um amigo que está na China e perguntei para ele, olha, é tudo isso mesmo que estão falando? Vai ser esse horror todo? E ele me disse, fica em casa com a tua família. Não vem. Bom, um ano e sete meses depois a gente sabe que ainda... Talvez seja mais, né? Deve ser mais. E ele me disse, não vem, não vem, porque vai ser muito complicado e eu rescindi antes de embarcar. Fiquei aqui, nesse período eu dei consultoria para um clube grande do Brasil, está na reestruturação do futebol, um clube de seriado, campeonato brasileiro, eles me contrataram para fazer essa reestruturação, não como funcionário do clube, mas como consultor. estou na iminência de sair novamente do Brasil, mas o problema é, quando contrata um jogador, é um jogador entre 27 e 28, é um grupo muito grande, tem aquele período de quarentena, etc. Quando é o treinador, cair um treinador em qualquer lugar do mundo, até fazer contato, negociar, acertar, viajar, fazer 14 dias de quarentena, etc., passou três ou quatro semanas, clube nenhum espera três ou quatro semanas para que o treinador chegue. Isso acaba nos prendendo no Brasil. É, até porque é raro o clube se programar para demitir o cara, porque a pressão no gestor também já está pegando fogo aqui também, né? Não, não. O clube, via de regra, quando demite, via de regra, não é sempre assim, mas quando demite, o treinador já está em contato com outro ou outros, né? Ao menos ele já iniciou algum tipo de conversa. Então, esse... Então, esse é um... Já conversa e fala, não, mas daqui a um mês, ainda vê se vai ter o visto de trabalho. Não vai, senhor, esquece. É, é. Isso é o que estava acontecendo, né? Mas eu estou na iminência de... Imagino que agora, mais tardar até meio de agosto, eu esteja saindo do Brasil. Bom, e aí eu faço o convite que eu faço para todo mundo, que é a cara do canal. Vamos bater um segundo papo aí no próximo mercado, porque conhecer mercados já deu para ver que não é restrição nenhuma à tua, certo? Não, não. E é importante, viu? É importante poder transmitir essa experiência para outros, até para que a gente possa... O objetivo, quando a gente sai do Brasil, a coisa mais legal que tem, a gente pega em Mianmar, ou qualquer outro lugar, é sair, fazer um bom trabalho e deixar a porta escancarada para que outros entrem. Para mim, esse é o grande mérito do treinador. Se depois de mim vierem outros, é porque o meu trabalho foi bem feito. Então, transmitir essa experiência, potencializar a chance de sucesso de todos, para mim, isso é o que vale. Então, conversar novamente, poder passar um pouquinho de experiência, para mim, é excelente. É prazeroso fazer isso aí. Pô, será uma grande satisfação voltar a falar contigo. Porque eu sempre falo, os segundos, os terceiros papos são até mais curtos e mais agradáveis até, porque a gente já bateu papo, já vem naturalidade, dá para pegar detalhes mais específicos, comentar de um jogo, de um fato, assim, está até mais fresco, né? Acho que acaba sendo mais divertido até. É bacana, não, e receber tua visita também, né? E receber tua visita, é só pegar um avião e ver em loco o que acontece. Falo já com bastante gente aqui, minha esposa aqui de família europeia, tudo, é um sonho até do canal, do crescimento do canal, de permitir fazer essas coisas em loco também, que acho que é, complementa até para outras audiências também, outras experiências, acho que é, é muito rico também. É, e tu vai achar, lá fora, tu vai encontrar um número muito grande de profissionais com, tu falaste do qual era o meu norte, né? Com a pergunta que tu me fizeste, qual era o meu norte no início, mas outros que o norte era outro, né? Tem gente que saiu para poder trabalhar, tem gente que saiu para poder trabalhar num nível mais alto, tem gente que saiu para recuperar uma carreira, né? Então, são coisas muito, muito distintas, né? Tu vai encontrar uma variedade muito grande de histórias, de objetivos, de alegrias, de tristezas, de frustrações, é muito legal, viu? É muito legal. Eu tenho tido contato com... O brasileiro tem tudo que é lugar, né? Mas com pessoas do mundo todo e só enriquece, só engrandece a nossa experiência. É, uma coisa que eu... Aos poucos, o canal é recente ainda, o canal tem cinco meses, nem sei, perdi a conta, mas... É que para mim, a impressão que eu tive é que a vida do treinador que sai do Brasil era muito mais dura do que do jogador que sai do Brasil. Sim. Você tem muito mais para abrir mão, porque quando você é, sei lá, moleque, vinte e poucos anos, eventualmente está casado, não, mas depois você leva a mulher... No treinador, o mercado é muito menor, né? E você tem que manter as cartas abertas e você abre mão de muito mais coisa, né? É, a gente acaba tendo uma... Vamos começar que no clube vai ter 25, 26, 28 jogadores e um treinador, né? Começa por aí. O jogador acaba, ele tem um horário de trabalho, né? O resto é cuidado com o corpo, aquela coisa toda, mas ele tem um horário de trabalho. O treinador, não tem horário de trabalho, é o tempo todo. Via de regra, o treinador é mais velho do que o jogador, então ele já traz uma bagagem, né? E algumas responsabilidades diferentes das responsabilidades dos jogadores que estão saindo. Então, é bem complicado, viu? É uma vida bem mais difícil, difícil entre aspas, né? Porque eu parto do princípio que quem quer fazer isso tem que saber o preço que tem que pagar. Se não quer pagar o preço, não vai. Não vai. É bem simples. Porque se vai, bate volta, né? Já vai com a passagem de volta comprado, porque não vai conseguir ficar. Se a pessoa sair de maneira muito consciente, sabendo de tudo isso, e não dá para se enganar, achando que vai ser tudo muito fácil, porque não é, não é muito fácil, a chance de sucesso aumenta, né? E tem que ter em mente também. que acho que um outro aspecto que você não colocou é que é característico da atividade do treinador ser muito mais isolado do que do jogador, porque o jogador é até melhor até que ele se enturme com os outros. O treinador não necessariamente, né? Essa é uma atividade muito mais solitária, né? É, é. É bem mais solitária, ela é, ela tem uma carga horária, entre aspas, bem mais extensa do que a carga horária de trabalho do jogador. Eu não vou te falar em responsabilidade, né? Porque todos têm a sua carga, seu percentual de responsabilidade nos sucessos e nos insucessos. Mas o treinador, e isso não é só no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo, ele é sempre responsabilizado. Sim, pelo insucesso sempre. Pelo insucesso, perfeito, perfeito. Quando ganha o grupo, quando perde, ainda mais com o treinador estrangeiro, ganhou o grupo, quando perde, tem que olhar diferente para o comandante estrangeiro, porque o problema pode estar ali. E a gente não pode deixar a brecha para que esse tipo de coisa aconteça. A maneira de não deixar a brecha é dedicação integral. Então, muitas vezes, a família fica de lado ou a família não vai, porque a gente não tem tempo de conviver com a família. a família convive ou fica melhor estando longe do que estando perto. É melhor no seio do lar, perto dos amigos, tudo aqui nesse tempo. Você se sentir pressionado por estar pressionando eles de ficarem lá também, nessa adaptação. É, exato, exato. Mas, Jorge, é o preço. É o preço que quem quer tem que ter muito claro na cabeça que vai ter que pagar. Então, para mim, isso é muito tranquilo. é um bom preço, você vem pagando, que agora, com um cenário de melhora de pandemia, poxa, que os retornos sejam muito bons e que a gente consiga falar dessas experiências novas também. Obrigado, obrigado. Não, e vai, vai, tem, como é que é, ainda tem muita história para ser escrita, só tenho certeza. Maravilha, pô, fico felizando de você ter topado bater esse papo numa sexta-feira aqui, pô, sextou, né, ter disponibilidade e disposição de compartilhar conhecimento, carreira, experiência de vida aqui comigo, que acho que não é só comigo, até para o canal, né, para quem quer ser treinador, quem quer viver isso tudo, e eu falo, gosto muito, quando tem um goleiro lá fora, eu faço questão de chamar goleiro que é difícil, e treinador também, porque é muito difícil. e sabe que falar de futebol é um prazer, sempre, sempre, e poder, até fazer assim, abrir um pouquinho o coração, de poder dar para os outros o que eu não tive, porque eu não tive ninguém que me desse algumas dicas, orientações, apoio, e acabei apanhando muito, e fui aprendendo, com foice lá, com a mão, na mata, tropeçando e levantando, e eu podendo fazer com que os outros encurtem o caminho, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Eu falo, isso aqui também é um guia visual para quem tem curiosidade e quer fazer carreira, seja atleta, seja a cara que está aposentando as chuteiras, quem já é treinador, para, quem sabe, no médio prazo, ser um veículo que foi de utilidade essencial para muita gente. É, eu sempre falo, quando participo de algum programa, eu sempre digo, me achem nas redes sociais, é muito fácil, é só botar meu nome. O seu nome não tem erro que nem o meu, não tem como errar, quer dizer, tem como errar errando digitação, mas digitando certo, a gente acha, né? Não, normalmente digitam errado, mas como digitando certo, é fácil de achar. É, é o terror do call center, o Svirsky também, tem amigo Svirsky, que é difícil, expô, né? Não, não, é óbvio, né? Mas é só colocar, coloca o nome, me acha em rede social, pode chamar, porque eu respondo a todos, absolutamente, eu posso demorar um pouquinho, em função de tempo, né? Mas eu respondo 100%, sempre. Pode perguntar, pode pedir, eu estou sempre à disposição. acho que é um dever que a gente tem, ajudar, sabe? E transmitir um pouco dessa experiência para facilitar um pouco o trabalho dos outros. Eles vão acabar conseguindo ir um pouquinho mais longe, sempre, né? Eles vão mais longe e com isso aí eles vão levando o nome dos treinadores brasileiros, acho, acho muito legal, acho que é um dever que nós temos. Sim, e acho que sabendo que existe tanto conhecimento, tanta visibilidade faltando, juntei tudo e criei esse canal aqui. E fico feliz que, pô, as pessoas estão recomendando, estão vendo, estão gostando. Ainda não é um negócio tão massificado porque é um negócio, é um trabalho difícil, não é tão óbvio, mas dá muita satisfação fazer. E com certeza está ajudando muita gente, tenho certeza absoluta disso. Show, Jair. Papo, eu sempre falo para as pessoas, é meia hora de papo, mas com treinador é muito difícil ser meia hora de papo, porque tem uma bagagem muito maior, né? Acho que não estou querendo falar mal de jogador, é que é, o que existe de repertório, até por questão de idade, tudo, experiência de jogo ou de treinador, é um negócio muito mais tenso, né? Ah, tem mais história para contar, né? Acaba, pelo tempo, acaba tendo mais história para contar, né? Sim, sem dúvida. E eu, eu falo, pelos cotovelos também, então é, para mim não é problema, muita gente, muita gente pergunta, ah, qual que é a pauta? Não, a pauta é de sair falando. O assunto vai nos levando sempre para o lado certo. Não tem dúvida disso. Rogério, satisfação falar contigo, gosto muito do futebol gaúcho, que nem eu falei, eu sou um paulista, admirador do futebol daí, gosto muito, eu sou chavante de alma também, então, pô, gosto muito de acompanhar aí, e espero te ver em outros mercados para a gente trocar mais ideia. Obrigado, obrigado. E a gente, numa próxima oportunidade, é só mandar mensagem que a gente conversa de novo. Fechado, combinado. Até a próxima, então. Um grande abraço. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.